Gente, eu consegui comprar essas coisinhas aqui, eu fiz as contas pra vocês, deu menos de 50 reais, isso tudo aqui. Aqui com os valores deu 52, só que teve algumas coisas que na hora pagando em dinheiro eles dão desconto, então ficou menos de 50 reais. Essa florzinha aqui eu paguei 3 reais na lojinha de 3 reais, essa bolinha com 3 também paguei 3 reais e esse porta velas aqui também paguei 3 reais na lojinha, só que eu não vou usar como porta velas, a gente vai tirar esse miolinho aqui pra poder eu estar usando as pinhas e esses outros enfeites pra colocar na árvore. A gente tá adaptando, como vocês viram aí no outro vídeo, a gente perdeu tudo e aí eu consegui achar bastante coisas na lojinha de 3 reais. Esse enfeitezinho aqui também foi 6 reais, ele você pode pendurar na porta também, mas eu vou pôr tudo na árvore e é tudo nesse tom aqui porque eu me inspirei na Paloma Soares, na árvore de Natal da Paloma Soares. Claro que não vai chegar nem perto, né gente, mas só os tons assim mais ou menos, eu espero que fique bonito. Aqui deu 14,99, todas essas bolas, mas como paguei em dinheiro passou pra 12 reais com desconto, né, e todas essas bolas aqui foram 12 reais também, olha, vem bastante, acho que 12 bolinhas dessa. E o pisca-pisca eu peguei o mais baratinho que tinha lá, que foi esse de 7,90, aqui tá falando que a luz é branca, mas é aquela branca amareladinha que era o que eu queria mesmo. E é isso, gente, com essas coisinhas aqui a gente vai montar nossa árvore, né, nossa decoração com menos de 50 reais. A única coisa que faltou aqui é aquelas fitas pra fazer o laço, mas depois eu vou comprar a fita e vou fazer os laços e mostro o final pra vocês. Eu acho que não sei o que o Christmas é todo o atual entendo. Não há alguém que sabe o que o Christmas é todo o atual? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.